Eu tô de boa, arrumei um dinheirinho Já comprei nosso cantinho pra gente poder casar Eu tô a pampa, nossa vida é só bonança Todo dia tem pagode pra gente comemorar A sua mãe falava, esse pagodeiro Sem futuro, sem emprego, como vai te sustentar? Agora chega sorridente no pagode Ela canta o meu samba até o dia clarear Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala, meu gelo é o cara Minha filha deu sorte, olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende, agora tu vê Te mandou me tratar com carinho Com amor, com gentil pra não me perder Ainda fala, meu gelo é o cara Minha filha deu sorte, olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende, agora tu vê Te mandou me tratar com carinho Com amor, com gentil pra não me perder E aí meu compadre, você já passou por isso? Eu tô de boa, arrumei um dinheirinho Já comprei nosso cantinho pra gente poder casar Eu tô a pampa, nossa vida é só bonança Todo dia tem pagode pra gente comemorar A sua mãe fala, vai ser pagodeiro E tá tudo sem emprego, como vai despertar Agora chega sorridente no pagode Ela canta o meu samba até o dia clarear Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala, meu gelo é o cara Minha filha deu sorte, olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende, agora tu vê Te mandou me tratar com carinho Com amor, com gentil pra não me perder Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala, meu gelo é o cara Minha filha deu sorte, olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende, agora tu vê Agora você que tá em casa Bate na palma da mão E gente, ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala, meu gelo é o cara Minha filha deu sorte, olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende, agora tu vê Te mandou me tratar com carinho Com amor, com gentil pra não me perder Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala, meu gelo é o cara Minha filha deu sorte, olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende, agora tu vê Te mandou me tratar com carinho Com amor, com gentil pra não me perder Será que se não tocasse na mania era esse carinho todo? Vai saber Ha, 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 ha